É rapaziada, hoje a gente tá aqui com mais um vídeo de Anime Fighters Porque hoje eu tô aqui na conta do clique pra ver o time dele Pra eu tentar me basear no meu futuro time E também eu quero testar o novo secreto do Anime Fighters, né mano Que é a Jonah Dark, né mano E basicamente, mano, ela é uma personagem de feixe apocripa Eu não tinha visto feixe apocripa, eu tô vendo ainda, pra verdade, né Eu tô vendo, tipo, agora, acho que eu tô no episódio 8 da primeira parte E velho, eu tô gostando até de feixe apocripa, mano Mas é algo diferente, mano 14 contra... não, 14... 7 contra 7 Tipo, pô, é uma parada muito absurda comparado com o Limited de Blade Works É verdade Mas enfim, o foco hoje não é falar sobre feixe... É mais ou menos, não é verdade O foco hoje é falar aqui sobre o secreto da atualização Mas eu quero dar uma explorada no contra do clique ou algumas coisas E o cara tem 1.900 dólares de jogo Pelo amor de Deus, mano Ele já conseguiu 10.9 quadrilhões de dinheiro Isso até que pouco, na verdade, eu achei isso aqui pouco Comparado com o que ele tem agora, tem 2 quadrilhões na conta dele agora Ele já conseguiu, tipo, gastar 9 mil robux no jogo Não sei como O cara já deu, tipo, o DPS máximo dele é 1.15, velho Trilhões, mano Pelo amor de Deus O trial dele maior alto foi 86 Deu 815 raids E do DPS dele é 13.4 bilhões, mano Eu tava vendo uma coisa aqui na conta dele, mano Que na minha conta eu tô focando muito no meu Starossa recentemente Porque eu achava que ele seria melhor, né Mas eu fui ver aqui, rapaziada Se liga, o meu Starossa aqui no nível 160 Ah, executar Shiny O meu Starossa no nível 160 dá 8.7 bilhões E se eu for ver aqui um Gojo, o Craftável Shine Dá 11 Então ele é melhor Esse aqui é melhor O Kirito é melhor, mano O Killua é melhor, mano O Killua é melhor Mas, tipo, aparentemente o Killua é melhor do que o meu Starossa Então, tipo, eu tô perdendo muito tempo fazendo esse negócio aqui, tá ligado? Depois que eu vou entrar na minha conta de novo Eu vou ter que dar uma remodelada completa no meu time E, tipo, ver o que eu vou fazer, velho Talvez o segredo do DPS ainda esteja até no Killua, velho Isso pra pensar Porque ele ataca muito rápido Ele utiliza em um tapa Então, tipo, um time full dele talvez seria bom Talvez seria interessante testar isso depois Mas, enfim, né Vamos fazer aqui o teste de hoje, né Que seria aqui com a Diana Dark, né, mano Vamos ver aqui, ó 20 bilhões, 19 bilhões, 12 bilhões 12, 11, 10 Caraca, mano Então, vamos tirar Vamos tirar isso aqui mesmo Que é o mais fraquinho Vamos procurar aqui a Diana Dark Vamos ver, ó Cadê? Mano, pior que ele tem muito personagem com ele agora, velho Ele tem, tipo, um material lotadão, mano Eu não lembro o nome dela, velho Vamos pegar uma normal aqui E uma Aqui mesmo Aqui, ó Beleza, tá Mano Eu, tipo, assim, no anime, né Mas, tipo Aqui eu acho muito feio essa bandeira gigante dela, mano Deixa eu até tirar o bagulho aqui que tá saindo Ah, eu prometi? Aí vamos fazer o teste aqui, ó Tá, agora a questão é qual é qual? Eu descobri isso na hora, vai Vai essa aí, ó Essa aí, ó Ela dá 1, 2, 3, 4, 5 tapas E a média de dano dela eu não vi Mas agora com o ult dela de 5 foi... Tá 15 bilhões, 15 bilhões Deixa eu habilitar aqui também, ó E a média de dano dela é 6, 7 É, vou botar um 6, 7 Às vezes vai pra 5, às vezes vai pra 8 Mas, eita É uma explosão zona É, tipo Não é tão grande a ult dela não, mano Tipo, a ult dela realmente não é tão boa não E aparentemente, realmente Os secretos foram completamente esquecidos, mano Pegar um secreto hoje em dia, tipo É bem, bem pra título de YouTube Porque, tipo Não é mais tão grande de coisa assim Porque se até o que lua Craftable Shiny é melhor do que ela atualmente Aqui, deixa eu até ver se é verdade, ó Ó 9,2 E o que lua Ele é 9,5, cara Então se até o que lua é melhor que ela atualmente Por que que eu teria Ele trado? Por que que eu teria ela? Trado, não faz sentido Então, tipo, óbvio Não tô falando que vale a pena Roletar no mapa de Hunter x Hunter Mas Os secretos foram completamente esquecidos, velho Caraca, mano Tipo, absurdo isso, mano Dê a equipe Bash aqui pra ele Mano, que absurdo Os secretos foram completamente esquecidos, mano Que vacilo, velho Ele tem um que lua, cara Craftable, será? Não entendeu Tá, não vai ser o nome que lua, né, mano Eu sou um gênito, hein Eu acho que ele pegou muito personagem, velho Full speed, tá Vamos ver aqui, ó Eita, calma, não É aqui, cadê, ó É aqui Full speed Aqui, ó Ele tá com um Ele tá com um kilo aqui, ó Vou até Vou até tacar aqui, ó Cadê, ó Vou tacar os bichos aqui nele Pra ver, ó 143, tá Vamos ver, ó Só ele Ó Olha, mano Eu tirei o mais fraco do time dele O dano dele era 13 pontos Só o quê? Não, agora tá 12 Mas tem quanto que era o outro aqui, velho? Calma Equipe Bash Ah, dá 10 O quilo O quilo tá no quanto? Full speed 1.5 Nossa, mano Ele também não tem comparação, não 155 É, mano Ah, porra O bicho ficou só a cabeça voando, mano Caraca, mano Que bizarro, velho Bom, vamos tirar um pouquinho aqui Pra ver se a gente pega alguma coisa Pra poder evoluir um pouco mais o quilo, né E cara, que eu clico abre muito mais rápido aqui Ele já conseguiu abrir 50 mil estrelas Já não fiz isso na minha conta Porque eu não tinha dinheiro Até agora não tem, na verdade Porque eu não consigo juntar, mano Simplesmente eu ganho um trial Aí eu vou e gasto tudo E aí eu faço o trial de novo Porque eu não tenho dinheiro de novo Eu não consigo juntar dinheiro nesse jogo, mano Impressionante É impressionante Vamos tentar pegar um pouquinho mais de personagem aqui, ó Pra poder evoluir o nosso O nosso que lua, né, mano Tá 156 Vamos ver, ó 155 Full speed, velho Vai no máximo pro... Ué Ah, tá Calma Aqui, ó Fuse Aqui, ó, pronto Tá É, vai ser difícil, mano Mano, eu não sei como é que vai ser o quilo Eu vou deixar ele quieto aqui por enquanto Porque, tipo Também não vou, não vou mandar, tipo O clique aqui, tipo Pra o bagulho dele Gastando dinheiro dele à toa, né, mano Eu já fiz isso Eu não vou parar agora Antes que eu gaste muito Eu quero fazer um teste também Porque, tipo Com o time dele atualmente Em 13.4 bilhões Eu quero ver aqui Quanto que vai ser Eita O bicho aqui é muito lento, velho Os outros também são muito lento, velho Eita Aqui tem um conquistão com o tanque Ah, tem um tanque Entendi Mano, ele atacando aqui os bichos, velho Ele... Ele mata o... O carinha aqui bem rápido Nossa, velho O ataque do Gojo, velho Bonitão, mano O ataque dele 500 bilhões Cê é louco, velho Ó, o Ichigo Mano, bonitão esse ataque aqui, velho 1.15 trilhões de DPS também, né, mano Isso também é uma parada aqui Ele descobriu quantos, né Ele descobriu 117 fighters, mano O clique, mano Tava vendo aqui a conta dele Olha aqui, ó Super Islante Ele não pegou o secreto Nem o craftável daqui Nem daqui Nem daqui Nem daqui Nem daqui Nem daqui Ele pegou, tipo O secreto de Demonstria Mas não foi o craftável Nem o craftável Nem o craftável Nem o secreto de Tokyo Ghoul Aí ele pegou tudo Acho que a partir de Kimera, velho Ele pegou tudo A partir de Kimera, ó A partir de Kimera Ele pegou tudo E de Robux Ele não pegou nada, né Porque ele só gastou 9 mil Robux Não tem como pegar tudo de Robux assim Deixa até ver aqui O que que tá tendo de raid Ou não tá tendo nada Ah, não tá tendo nada Não tá nem na hora de raid Eu sou muito puta Mano, mas olha isso Ele derrota o bicho muito rápido Eu fazia conta Fazia conta Eu fazia conta Na minha conta E tipo Eu fui ver, mano Demora uns 8 minutos Pra matar esse bicho aqui Tipo, eu demoro muito tempo Pra matar esse bicho aqui Ele mata rapidinho, velho Eu cheguei aqui agora E já tá na metade da vida Eu não tô nem usando autoclick aqui Eu vou usar autoclick pra ver, ó Ele mata rapidinho, velho Muito, muito rápido, mano Já tá contando 9 trilhões, mano O bicho já perdeu, tipo 32 trilhões de vida, mano Só nessa brincadeira aqui, velho É um absurdo, mano Tipo, os personagens do clique É muito forte, mano Bom, vamos matar esse bicho aqui Só pra também redimir O que eu gastei ali pra ele Mas... Vamos ver, ele tem Ele tem 4 boosts de sorte Ele consegue pegar esse aqui Sorte não, imagina Ele consegue pegar esse aqui depois, vai Só pra agilizar aqui o processo Porque esse aí é muito fácil de pegar Esse aí é muito fácil de pegar É só girar a roleta, trela Ele também não tava usando Tá com 4 destacados Nossa, quase 1 trilhão de DPS, velho Pelo amor de Deus, mano Eu tenho que muito começar A adotar a ideia de Ignorar o secreto De pegar só os Mythical Shine Só que, tipo assim Eu odeio essa coisa De ter que fazer o Craftable Eu acho muito mais legal o secreto O Craftable Shine Tipo, eu acho ele muito, tipo Tá, ele é mais forte Eu não tenho como falar que ele é um bosta Mas, tipo Mano, era muito mais legal Quando era secreto, mano Não era muito mais legal, velho Agora, o maior chato Porque o método do jogo É você pegar 5 bagulho De Mythical Shine Depois você pegar 10 shards Pra você poder fazer 1 Desse infeliz Não, 10 shards São 20 shards Pra fazer um infeliz novo aí É um inferno É literalmente um inferno Eu gostava mais quando era só o secreto E não tinha passivo também Passivo eu acho muito chato Mas, é isso aí Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe o seu like Se inscreve E a gente se vê no próximo vídeo Até lá E fala Tchau 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 Tchau